Oito horas e dezesseis minutos, toaste, parte, sumindo-te, bom dia. Muita chuva, agora já ficou mais fraco. 15 horas, a manipida de um misto. Aqui. Tem o resto de feira ali, ó. Hoje foi dia de feira, ficou com a janela. 17 horas e seis minutos. Oito horas e dezesseis 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 minutos. Vamos ver o nosso freguês aqui, nosso gordinho. O gordinho, cadê você? Tá difícil de focar, tá ali ó Nossa, o gordinho É ele O filhotinho gordinho De Bentinvi Esse aqui, tá sem vergonha Ele tá toda hora no meu hibisco Fofinho Nossa, o vi imitando Bentinvi Ele ficou procurando, tadinho 18 horas e 16 minutos Muito oeste Próximo Sul Olha o sudoeste ali ó Um colorido ali Daquele mecanicinho Sudoeste é um descreendente, né? Um certo mais avermelhado ali Mas pô Gente É uma mistura de cores Se você quer um laranja Ou misturado com rosa Sei lá Mas tá mais claro ali Sul do oeste Dezoito horas e 25 minutos Oeste Norte Sul 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 Oeste Dezoito horas e 25 minutos O chão Dezoito horas e 35 minutos Está começando a chover agora Até esse momento Naquela calçada eu já vejo os filhos de chuva, agora está começando a molhar o chão, né? Vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco já vai estar sujo e escuro o chão de molhado. Chuvinha, garoa. Dezoito horas e vinte e seis, dezoito horas e quarenta e sete minutos, olha, o chão já está molhado, tá vendo? E a chuva chegou devagarinho, de mansinho, boa noite pessoal, dezenove horas e vinte e horas e quarenta e três minutos, vamos comentar, ainda está garoando por aqui, ó. Chuva muito devagarinho, uma hora e quarenta e três minutos, sequinho o chão. E aqui. Sete horas e sete minutos, o uerto do norte do sul. Seguinte, quarenta e vinte e vinte. 20 anos acho que não vai ser o que é gordinho bom dia 17 horas e um minuto está lá o oeste norte sul oeste mineiros os poucos 16 horas e 43 minutos oeste oeste norte chorio de famazas oeste exame Pessoal de 43, olha o comedão Vamos assistir Boa noite, pessoal 53, maior trânsito, segunda-feira Boa noite, pessoal